Pessoal, vamos falar sobre a reportagem do New York Times que está questionando o Xandão. Cuidado com o pessoal do New York Times, daqui a pouco o Xandão manda prender e arrebentar todo mundo aí. Estão achando que é brincadeira? Com o Xandão não se brinca. Essa notícia foi sugerida por Yuri Kirihata, Gambá Perfumado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pessoal, não deixem de ver hoje o Giro pela Política no Rumble, aquele vídeo que a gente faz lá no Rumble com todas as notícias de política. O link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Hoje a gente está falando sobre as revistas científicas partidárias, como os petistas ficaram animados com as pesquisas, mas ficaram muito chateados com o que eles estão chamando de live clandestina do Bolsonaro. Muito engraçado isso. Não deixem de ver o vídeo hoje, link está na descrição, está no primeiro comentário desse vídeo. Pois bem, ontem saiu uma reportagem grande no New York Times, um jornal inglês, desculpa, americano, e que o título do jornal é esse daqui. Para defender a democracia, a Suprema Corte Brasileira está indo longe demais? E a resposta para isso a gente sabe. Sim, estamos falando isso desde 2019, que o STF está ultrapassando seus limites e coisa e tal. É lógico, você sabe, o New York Times é um jornal de esquerda. Então ele começa com a disputa que, na verdade, isso tudo é culpa do Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que começou o problema. E aí o STF se viu obrigado a aumentar o seu autoritarismo para defender o Brasil dos supostos crimes do Bolsonaro, que, na verdade, ninguém sabe o que é, porque o que o Bolsonaro fez de criminoso no final das contas? O que ele fez de autoritário? Que jornalista que ele mandou prender? O que aconteceu? Não teve nada, não teve nada, nenhuma mudança. O jornalista, ele criticou alguns jornalistas, é verdade? Quando ele critica um jornalista, a manchete é, ah, Bolsonaro atacou o jornalista. Mas não, não foi nada físico, não mandou prender ninguém. Enfim, é realmente um absurdo isso daí. Como é que começou essa história toda? Começou lá em 2019. Eles explicam aqui com a ameaça das fake news e coisa e tal, e daí começaram um inquérito para o próprio STF estudar e coisa e tal. E aí ele chegou à conclusão que, eles falam aqui em algum momento, que isso é o grande problema desse tipo de coisa, né? No início você tem um problema, na visão deles, que o primeiro era Bolsonaro, agora você tem dois problemas. Você tem Bolsonaro e o Xandão, que está descontrolado. Eles falam sobre o caso dos empresários aqui, que realmente é uma coisa que chama atenção. Qualquer advogado, qualquer pessoa que tem alguma noção de direito, sabe que aquelas mensagens ali não tem nada de mais, por mais que o cara tenha falado que, ah, não, eu preferia que tivesse um golpe e coisa e tal, não tem nada de mais. O cara pode ter a opinião dele, não tem nada de errado nisso, mas não. Tiraram os celulares, bloquearam contas e não sei o que lá, um monte de coisa. E aí, pra quê? Lógico, eles falam com alguém do PT aqui que diz que, o Dias Toffoli, né? O Brasil vive o mesmo perigo da invasão do Capitólio. E você sabe a minha opinião sobre a invasão do Capitólio, né? Esse pessoal está usando aquele negócio como se fosse uma coisa muito maior do que realmente foi. Não estou dizendo que não tenha sido uma invasão, foi uma invasão, mas a verdade é que não tinha ninguém ali querendo dar golpe. Para pra pensar. O pessoal não estava armado. Quando chegou a SWAT, lá quando chegou a polícia, ele saiu todo mundo. Não tem porquê imaginar que era uma coisa muito maior do que um protesto, talvez um protesto agressivo demais, mas nada mais do que um protesto, né? E aí ele fala aqui sobre as instituições precisam fazer qualquer coisa para impedir cenários como o de janeiro, dia 6 de janeiro. Eles estão falando isso daqui porque isso é algo que toca os democratas americanos muito. Mas a verdade é a seguinte, a verdade é que se fazer qualquer coisa para impedir uma coisa, isso é o caso de autoritarismo. Você começa a ter o mesmo problema dos dois lados. Você começa a ter alguém que se dá o direito agora de fazer qualquer coisa sem devido processo legal, sem demonstração de prova de motivo anterior, sem precisar respeitar a lei, porque supostamente o outro lado está fazendo alguma coisa errada. Meu amigo, não tem essa. Se o outro lado está fazendo alguma coisa errada, faz um processo, inicia a investigação, faz o devido processo legal. Se ele realmente estiver fazendo alguma coisa errada, pune a pessoa. O problema é que aí fica nesse negócio. Temos que fazer qualquer coisa possível para impedir o outro lado. O que eles chegam à conclusão aqui é isso mesmo, que no final das contas isso pode acabar prejudicando muito mais o Brasil no futuro, porque o STF agora se deu o poder de fazer o que quiser, pode investigar o que quiser, pode prender a pessoa sem evidência, pode tomar medidas cautelares absurdas sem ter nenhuma evidência. E qual é o problema disso? Se isso acontecesse com um juiz, com algum órgão do segundo nível, isso poderia ser revisto na instância superior, poderia ser revisto no STJ, poderia ser revisto no STF. E aqui, no caso, é o STF que está fazendo. Quem que vai rever esse tipo de coisa? É o grande problema que a gente tem falado aqui. A verdade é essa. Embora eles tenham uma visão de que a culpa, em última análise, é do Bolsonaro, é uma revista esquerdista, vamos dizer isso, e o STF só aumentou o autoritarismo por culpa do Bolsonaro, o fato é que não. A gente sabe aqui que não é nem isso. Mas, de qualquer forma, é terrível o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Eu tenho falado, em todos os vídeos que eu falei sobre isso, sobre esse caso do inquérito das fake news, as prisões arbitrárias de vários bolsonaristas que houve nesse caminho, que o Alexandre de Moraes está fazendo exatamente o que o DOI COD fazia na época da ditadura. abria uma investigação, um inquérito. Durante esse inquérito, pela lei brasileira, você pode aplicar algumas medidas cautelares, inclusive a prisão, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, bloqueio de contas, tudo isso são medidas cautelares, que você só pode adotar durante o inquérito se houver suspeita de que as pessoas estão realmente tentando fugir da justiça, estão tentando destruir provas, esse tipo de coisa. É para essa situação que existem as medidas cautelares. Por quê? Em tese, punição mesmo só pode acontecer lá no final do processo, depois do devido processo legal. Só que eles criam esse inquérito sabendo que não tem nada ali. E eles ficam usando as medidas cautelares para punir as pessoas. É exatamente o que fazia o DOI COD. Era assim que aconteciam as torturas na ditadura, nos anos de chumbo. Um delegado abria o inquérito policial e aí mandava prender, mandava arrebentar, mandava fazer tudo, um absurdo completo, e sabendo que nunca poderia virar um processo real isso. Como disse o Marco Aurélio, esse processo das fake news é um processo natimorto. Ele não vai dar em nada, ele nunca vai virar um inquérito processual para ter o devido processo legal e punição. Então ele tem um vício de origem, é um vício insanável. E pior, é exatamente o mesmo vício que a ditadura usou nos anos de chumbo para punir opositores. Olha o que está acontecendo. O pessoal da STF está se tornando um ditador. E o pior é isso. O pior é que quando você começa a ter esse tipo de ação, para você diminuir isso, você retroceder, é muito difícil. Por quê? Porque do outro lado você começa a ver um monte de gente aqui no Brasil com absoluta justiça, achando que o STF está querendo interferir na política brasileira. Será que realmente estamos numa democracia? Será que realmente todo mundo tem liberdade de votar em quem quiser e coisa e tal? Porque quando você vê o cara prendendo gente por opinião, como está acontecendo, sem nenhum devido processo legal, sem nenhum contraditório, nenhuma ampla defesa, tem alguma coisa errada aí. E o próprio pessoal do New York Times está vendo isso agora. e eu fico com medo, aviso ao jornalista do New York Times, tome cuidado, porque o Xandão já falou que manda prender a gente nos Estados Unidos se quiser e fica chateadinho porque não mandaram o Alain dos Santos lá de volta aqui para o Brasil. Fica não, na visão dele ele pode mandar no mundo todo, pode mandar prender e arrebentar todo mundo que queira. Todo mundo que levante a voz contra ele. Então o pessoal do New York Times tem que tomar cuidado com isso. Aqui tem uma versão na Folha de São Paulo, traduzida para o português, caso alguém queira ver aqui, queira ler a reportagem lá. Mas é isso que eu falei, ou seja, ele fala aqui sobre o caso dos empresários que foram presos por mensagens no WhatsApp, que na verdade não tem nada. Mesmo o cara que diz que prefira o golpe do que a volta do PT, que diabo isso tem de criminoso? Não tem nada. Ah, pode até ser moralmente questionável esse negócio. Eu sou contrário a golpe, sempre deixei claro isso. Agora, daí a justificar com isso, invasão da privacidade do cara, apreensão de celular, bloqueio de conta corrente, pelo amor de Deus, isso é realmente uma coisa sensível. Isso daí realmente está mais do que na cara para todo mundo que o STF está indo longe demais. A questão toda que a gente fica é, onde isso vai acabar? Em que momento que o STF vai voltar a ser um órgão jurídico, técnico do direito e vai se conformar com o fato de que eles não foram eleitos? Portanto, a opinião política deles não importa. O que deveria importar é apenas o julgamento técnico dentro da lei. E, bom, aqui no Brasil os delegados da Polícia Federal também encaminharam uma notícia crime contra o Moraes, a PGR, levantando todas essas irregularidades que ele tem cometido lá no STF. Não vai dar em nada isso, porque como eu falei para vocês, o grande problema do STF é isso, ele é a última instância revisora. E aí, quem vigia os vigilantes? Quem é que vai vigiar o STF? Em tese poderia ser o Senado, mas a gente já explicou que isso nunca vai acontecer, porque mesmo que o Senado inicie um processo de impeachment contra um membro do Supremo, basta esse membro do Supremo entrar no próprio Supremo alegando alguma inconstitucionalidade no processo de impeachment e, adivinha, o Supremo vai decidir que sim, teve inconstitucionalidade, não pode fazer o impeachment daquele membro do Supremo porque teve inconstitucionalidade no processo. Olha que fácil. Então, no final das contas, não vai conseguir nunca ter um impeachment de um membro do Supremo. E eles estão preocupados. O STF está preocupado. Estão vendo que a batata dele está assando, que o pessoal está todo mundo percebendo que eles estão muito fora dos limites do razoável. E certamente já estão com a visão de que Bolsonaro vai ganhar a eleição. Bolsonaro vai ganhar a eleição, com toda certeza. Então, já estão preocupados com o que vai vir por aí. Teve um jantar de união dos ministros do STF na casa da Carmen Lúcia em que ela lembrou os tempos particularmente difíceis que estão sendo vividos pelo Supremo e pediu união. Parece que o Gilmar Mendes fez um discurso pedindo a união, que eles não se afastem um dos outros e coisa e tal. É, meu amigo, o segundo governo Bolsonaro vai ser duro com esse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.